A senhora não sabe que a senhora não conhece o amor Sua filha deixou de sentir O que ela faz, a senhora não é Mas eu já não vou fazer nada, eu vou ficar Dona Marilhinha, deixou a hora da sua filhinha Mas desculpando a outra tia Essa menina é do desenho do céu Dona Marinha, deixa eu namorar a sua filhinha Vai me desculpando a outra saqueira Essa menina é um desejo no céu E desde o mundo estou fora do céu E desde o mundo estou fora do céu Dona Marinha, deixa eu namorar a sua filhinha Vai me desculpando a outra saqueira Essa menina é um desejo no céu Dona Marinha, deixa eu namorar a sua filhinha Vai me desculpando a outra saqueira Essa menina é um desejo no céu E desde o mundo estou fora do céu Dona Marinha, deixa eu namorar a sua filhinha Vai me desculpando a outra saqueira Essa menina é um desejo no céu Dona Marinha, deixa eu namorar a sua filhinha Vai me desculpando a outra saqueira Essa menina é um desejo no céu E desde o mundo estou fora do céu Essa menina é um desejo no céu E graças a ela Não precisa ser importante Obrigado.